O momento da coroação foi recusada pelo participante Cesar Black. Bom, isso aí já era de se esperar, né? Depois de mais uma porrada aí que ele tomou, agora Cesar Black preferiu não passar a coroa pro Tomzão. Mesma coisa que aconteceu ali entre Yuri e a Jaqueline, se vocês não se lembram, lembram? Que a Jaqueline ganhou o chapéu e o Yuri se recusou em colocar o chapéu na cabeça dela. O Black simplesmente passou o chapéu. Deu, ó, bota aí. Se liga nessa. Deixa eu botar desde o começo, né, pra vocês verem. A gente quer ver a coroação. Aê, garoto! Tá aí, todos lá! Escrió! Nós não! Ele! O Black, assim que passou o chapéu, já foi lá falar com a Kali, né? Já foi lá correndo pra falar com a Kali. Bom, vamos ver, né, cara? Por mim, sairia a Nádia. Volta a repetir, cara. Nádia, a torcida dela tá embaçada, velho. Se você ver aqui no Twitter, a hashtag FicaNádia é uma das hashtags mais fortes do Twitter. É a primeira. Primeiro lugar, hashtag FicaNádia. Nádia, pelo que parece, mano, tem uma torcida muito forte. Isso pode ser um pouco perigoso. Se ela chegar na final com essa bolha dela, essa bolha bastante chata dela, ela vai ficar em segundo lugar, mano. Vai ser vice-campeã. Já que ele ainda vai ser campeã, porque o Porto só é mais forte. Mas vamos supunhetar aqui, né? Por assim dizer. Se um cria for pra final, os crias não têm força. Se o paiol for pra final, os paioleiros não têm força pra ficar em terceiro lugar. Eles pegam 5%, 6%. Agora, se a Nádia for pra final, ela vai pra segundo lugar. Lembra de Bia e Miranda? É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos pensar friamente. Nádia indo pra final não é legal, cara. Ela não merece ficar em segundo lugar. Ela merece sair amanhã. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. E vamos pensar junto com o Rafa, que o Rafa tem visão de game. Confia.